Ministros do governo brasileiro apresentaram aos investidores projetos em áreas como mineração, energia e transportes. O diretor executivo da Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos, Ted Helms, que representa os investidores, advogados e banqueiros, disse que a atual situação econômica do Brasil favorece os investimentos. Há um reconhecimento muito forte do que há feito essa administração nos últimos dois anos. O ministro da Fazenda, Henrique Meireles, afirmou que esta é uma boa fase para investir no Brasil, já que há muito recurso disponível no mercado financeiro internacional. Devido à política monetária do Banco Central americano nos últimos anos, também do Banco Central europeu, japonês, até certo ponto também, o fato é que existe muito recurso hoje disponível para investimento. Haja vista, por exemplo, o desempenho da Bolsa de Valores de Nova Iorque. De vez em quando mostra alguma preocupação, tem uma certa trepidação, mas o fato é que está atingindo níveis historicamente elevados. Essa disposição para investir. E, evidentemente, agora, com o Brasil crescendo, com as reformas sendo aprovadas, etc., não há dúvida de que o Brasil hoje é realmente um local onde existe o interesse muito grande das companhias de investir. Durante o evento, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, falou sobre o processo de privatização da Eletrobras na retomada dos investimentos no Brasil. O ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira, também falou sobre a Eletrobras. Ele disse que a expectativa é que até dezembro seja lançada a oferta pública de capital da empresa. O ministro Diogo Oliveira afirmou que a retomada do crescimento no Brasil tem atraído os investidores. Nós percebemos que há um reconhecimento de que o Brasil avançou enormemente nos últimos meses, melhorou a situação econômica do país, saiu da recessão, adotou uma série de políticas corretas para melhorar o ambiente de negócios, para atrair mais investimentos, mais recursos para o Brasil. Legenda Adriana Zanotto